Para Viver Bem Está no ar o quadro Para Viver Bem, esse quadro especial Que traz para você dicas, orientações para você viver melhor, viver com qualidade de vida E terça-feira é aquele dia que a gente cuida da nossa saúde visual, dos nossos olhos Os olhos que são a janela da alma E está começando, como eu falei, o quadro Para Viver Bem Hoje, com muita alegria, a nossa querida convidada, médica, oftalmologista, doutora Giane Brasileiro Ela vai nos explicar sobre uma condição não tão comum Mas que é importante a gente conhecer É a enxaqueca oftalmica Você sofre com enxaqueca? Sabia que existe a enxaqueca oftalmica? Também conhecida como enxaqueca ocular Então, vamos saber mais sobre essa questão com a nossa querida médica, doutora Giane Brasileiro Doutora Giane, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Xalom Bom dia, Tiago Bom dia, ouvintes da Rádio Xalom Seguidores do YouTube da Rádio Xalom É com muita honra que estamos aqui para falar de um tema que é importante Que fala sobre saúde ocular Que fala sobre qualidade de vida Que é a enxaqueca oftalmica Doutora, eu já começo perguntando para a senhora O que é essa enxaqueca oftalmica? E quais são os seus sintomas? A enxaqueca oftalmica, também conhecida como enxaqueca ocular Ela é caracterizada por uma série de alterações visuais De caráter reversível, transitório Que pode vir acompanhada de dor de cabeça leve, moderada ou muito intensa Há pacientes que apresentam apenas os sintomas visuais E não apresentam dor de cabeça É importante salientar que os estudos relatam que em torno de um paciente Entre 200 pacientes portador de enxaqueca comum Pode ter sinais de enxaqueca oftalmica Apesar de não ser tão frequente Ela pode sim trazer preocupação e tirar qualidade de vida do nosso paciente Vale salientar que em geral ela é originada pela redução do fluxo sanguíneo Ou espasmo dos vasos sanguíneos retinianos ou atrás do olho E em geral ela vem com sintomas importantes Um ponto cego no centro da visão Que pode ser pequeno ou de maior intensidade Variando a cada paciente Pode apresentar sintomas como perca total ou parcial Do campo de visão Lembrando que é de caráter transitório irreversível E pode vir associado a outros sintomas Como náuseas Sensibilidade à luz Sensibilidade ao som Som altos Intensos Enjôos Vômitos Então o paciente Dor de cabeça Como eu já falei Essa dor de cabeça Ela pode estar ou não presente Há pacientes que apresentam apenas flashes luminosos Manchas escuras no campo de visão Ou esse ponto cego Ou essa perca parcial ou total Em geral essas crises Elas duram entre 3 a 30 minutos Há pacientes que podem perdurar um pouco mais Mas em geral ela não dura Esses sintomas visuais mais de uma hora Em geral é menos de uma hora Doutora Jane Qual é a diferença entre esse tipo de enxaqueca e outros? É importante dizer Que esse tipo de enxaqueca A enxaqueca oftalmica Ela se caracteriza da enxaqueca comum Pelos sintomas visuais já citados agora anteriormente Essa é a principal diferença entre a enxaqueca comum E a enxaqueca oftalmica Ela vem com essa baixa da visão transitória Esse desconforto que em geral é apenas em um olho Que pode vir acompanhada de dor intensa nessa região ocular E pode também se irradiar para a cabeça Estamos conversando com a médica oftalmologista Doutora Jane Brasileiro Para você que está ouvindo agora a rádio Estamos conversando sobre enxaqueca oftalmica Doutora Jane, quais são as principais causas da enxaqueca ocular? Nós vimos que a redução desse fluxo sanguíneo Que esses espasmos dos vasos sanguíneos retinianos O atrar do olho é importante Para desencadear essa enxaqueca Lembramos dos fatores genéticos Que é de suma importância Histórico familiar Fatores alimentares A gente vê que pacientes com alimentação excessiva Alimentos gordurosos Café em excesso Álcool Chocolate Queijos E seus derivados Vinho Então são pacientes que quando tem uma predisposição à enxaqueca Pode ser a causa Desses sinais e sintomas da enxaqueca oftalmica A questão hormonal Muitas vezes essa incidência maior na mulher No período menstrual Na gravidez Na menopausa Isso influi diretamente também Como a predisposição à enxaqueca O estresse Pacientes sob estresse Ansiedade Pacientes que não dormem bem à noite Pacientes portadores de insônia Noites mal dormidas Como é importante a gente administrar o nosso sono Como é importante a gente ter um sono reparador Para a prevenção da nossa enxaqueca Evitar jejuns prolongados Jejuns em excesso Porque o jejum prolongado Ele pode também ser um desencadeador dessa enxaqueca Pressão arterial elevada Altas atitudes Altitudes Ambientes de montanhas Desidratação Então alguns Fatores como esses Que são importantes E que podem gerar E levar Além dos fatores genéticos Que nós já falamos Tem pacientes que tem uma predisposição genética importante Que pode vir a levar A presença da enxaqueca oftalmica E eu quero salientar Que diante de sinais e sintomas visuais Associados a dor de cabeça É importante fazer uma avaliação oftalmológica E uma avaliação neurológica Porque nós oftalmologistas Diante desses sintomas Nós vamos descartar Outras patologias oculares Que podem levar a sintomas similares A enxaqueca oftalmica Que pode gerar dor Que pode gerar baixa da visão Que pode gerar essa mancha no campo de visão Porque isso não é causado Só pela enxaqueca oftalmica Então o oftalmologista avaliando Fazendo um mapeamento de retina Um fundo de olho Uma tonometria Exames Para avaliar a saúde ocular Ele pode sim direcionar E já diagnosticar E encaminhar para uma avaliação E um acompanhamento neurológico Doutora Jeane A dona Maria de Lourdes Está escutando no bairro Tancredo Neves Ela está perguntando Como é que diferencia A enxaqueca ocular Da pressão ocular A pressão ocular Que ela gera dor no olho Hiperemia Uma baixa da visão Que não tende a ser transitória Na enxaqueca oftalmica ocular Ela é transitória O paciente tem uma baixa da visão Tem aquela dor de cabeça Que dura no máximo De 3 a 30 minutos E desaparece No glaucoma Na pressão alta também do olho Essa dor Ela tende a permanecer E perdurar Ela só baixa Quando você trata Usa um colírio Para que você baixe a pressão E no exame oftalmológico Nós podemos sim avaliar Fazer o exame de tonometria Onde a gente avalia Se essa pressão ocular Está elevada Se essa pressão ocular Está dentro do padrão normal Por isso que Diante de sinais e sintomas É importante Uma avaliação oftalmológica Porque assim A gente tem segurança No diagnóstico Além dos sinais e sintomas Já nos direcionar Mas o exame A biometria O exame de fundo de olho O exame da pressão ocular Já vai nos dar segurança No diagnóstico Muito obrigada Pela sua participação Doutora Giane Qual é o tratamento Para esse tipo de enxaqueca? O tratamento Da enxaqueca oftalmica É o mesmo tratamento Da enxaqueca comum Que tem como objetivo Da qualidade de vida Porque a gente sabe Que dores de cabeça É muito forte Uma enxaqueca muito intensa Ela tira a qualidade de vida É uma patologia limitante Faz com que o paciente Falte ao trabalho Deixe de desercer Atividades importantes No seu dia a dia Pelos sintomas visuais Pelas dores Que podem vir acompanhadas Então é importante Que seja feito o tratamento Que vai E também Prevenir os fatores desencadeadores O paciente vai procurar Reformular a sua vida Ter uma alimentação saudável Evitar excessos Desde café Desde algo Desde álcool Alimentos gordurosos Alimentos que você sabe Que pode desencadear Algumas intolerâncias Pacientes que tem Intolerâncias alimentares Ela também pode desencadear Enxaqueca Evitar situações de estresse Situações de ansiedade Evitar ambientes tóxicos Tudo isso faz parte do tratamento Procurar fazer atividade física Atividades relaxantes Ter uma boa noite de sono Como é importante Volto a repetir Para você que é portador de enxaqueca Seja enxaqueca comum Seja enxaqueca ocular É importante Que você tenha Uma boa qualidade de sono Criar o ritmo De dormir bem Apagar a luz Porque o paciente Portador de enxaqueca Quando ele recebe Muitas influências De lugares barulhentos De muita luz Em intensidade Por muito tempo Holofotes Ele pode vir A desencadear Dores de cabeça Fortíssimas Pode desencadear Crises De enxaqueca muito forte Então procure dormir Em um lugar silencioso Em um lugar sem luminosidade Na maior penumbra possível Para que você possa ter Um sono relaxante Restaurador E prevenir enxaquecas Porque não só O tratamento clínico Que pode ser A base de antidepressivos Se a causa Da sua enxaqueca For relacionada A estresse A ansiedade Por isso que é importante Um tratamento multidisciplinar Por isso que é importante Uma avaliação Do neurologista E uma avaliação Do oftalmologista Porque a gente Além de avaliar Patologias oculares Associadas A sua qualidade De visão E tratar isso Também você precisa Fazer um acompanhamento Neurológico Se for necessário O uso de algum Analgésico específico Anti-inflamatório De um antidepressivo Antiansiolítico Associado Isso será feito Então é importante Que esse tratamento Já seja feito O mais breve possível E o diagnóstico O mais breve possível Muitas vezes O paciente Ele só tem Os sintomas oculares Às vezes Não apresenta Dores de cabeça Intensas E ele não tem O diagnóstico Da enxaqueca E fica tendo Episódios de repetição Com desconforto Com outros sintomas Que tiram a sua qualidade E quando ele procura A nós especialistas Que nós avaliamos E não encontramos Uma causa ocular Que justifique A gente já dá Um encaminhamento Ao colega neurologista E já faz Esse acompanhamento Compartilhado Esse tratamento De forma Multidisciplinar Doutora O Lidenberg Está escutando Agora o programa Ele mora na Serrinha Ele é motorista De ônibus Está acompanhando E ele diz Que o olho dele direito Treme muito E ele está perguntando O que é que pode ser O tremor Ele pode Em geral Está associado A estresse Ansiedade Muitas vezes Noite mal dormida Pacientes Que tem alteração Do sono Então procure Rever Todo esse seu lado De estresse Essa sobrecarga Do trabalho Procure fazer Uma atividade física Procure dormir bem Porque esses tremores De uma forma geral Estão associados A isso Muito obrigada Pela sua participação Claro que vale ressaltar Que existem espasmos Que existem outras causas De outras questões Menos frequentes A causa mais frequente É realmente associada A estresse Ansiedade Insônia Noites Às vezes o paciente Tem um ritmo de trabalho Muito pesado Dorme muito tarde Acorda muito cedo Então essas situações De ansiedade Estresse É uma causa importante Estamos chegando Ao final do nosso quadro Para viver bem Quero agradecer A nossa querida Doutora Giane Brasileiro Médica Oftalmologista E Também lembrando Doutora Os cuidados Nesse mês de setembro Que tem tantos Ventos Na nossa capital Muita gente Está pegando também Essa virose Conjuntivite Muitos problemas Oculares também Fica também Um alerta Com certeza Eu acho que Próxima semana Poderíamos trazer Esse tema aqui Um tempo de Muita poeira Muito vento Muito pólen Floração de caju E tantas outras coisas Muito sol Intenso Que podem gerar Processos inflamatórios E queria lembrar Também Que o mês de setembro É o mês da saúde mental A gente sabe Que o estresse Que a ansiedade Ela também mexe Muito com a visão Hoje trouxemos A enxaqueca oftalmica Que pode ser desencadeado Por esses fatores Então a gente sabe Que a depressão Que tantos outros Problemas relacionados A ansiedade Podem mexer Não só com a nossa Saúde ocular Mas nossa saúde Como um todo Então esse mês Nós estamos lembrando Também Que o mês de setembro É o mês da gente Cuidar Do nosso interior Da nossa casa interior Para que o exterior Esteja bem A nossa saúde Ela começa de dentro Para fora Quando o nosso coração Padece Quando o nosso psicológico Padece Todo o nosso corpo Padece junto Então vamos Cuidar também Desse lado Que é tão importante Para que a gente Tenha qualidade de vida Não é Tiago? Com certeza Doutora E para quem está Ouvindo agora A rádio E deseja marcar Uma consulta Com a senhora Fazer uma avaliação Saber como é que está A saúde ocular Como é que faz Para marcar Uma consulta Com a senhora? A nossa clínica Clínica oftalmética Fica a rua Dona Leopoldina 374 Nossos telefones De contato É 321-6723 E 99984-4768 Quero agradecer A todos Que já Nos prestigiam Que já são Nossos pacientes Muitos acompanham Aqui a rádio Xalão Tem uma paciente Minha que foi ontem Diz doutora Dê um alô Mas eu quero dar Um alô Para todos Todos que De uma forma especial Nos acompanham Que prestigiam Que tem mudado A sua vida Com A participação Aqui conosco Do quadro Para viver bem Um grande abraço A todos Uma grande gratidão Muito obrigado Doutora Giane Nós conversamos Com a médica Oftalmologista Doutora Giane Brasileiro Se você Perdeu a entrevista Não se preocupe Porque a entrevista Está disponível Agora No nosso canal Do Youtube Rádio Xalão Oficial Aqui no quadro Para viver bem Para viver bem Não saia desta sintonia Vocês Vocês Não saia desta sintonia